E quem é esporte faz barulho, é porra! Sai da frente alemão que o bode vai passar É a jovem do esporte que chegou pras colacha Vermelhão Quem é lope ou faz barulho, é A família ser Bode louco e amor de cana Primeira e segunda ladeira Olha só, tem G! Também! E o PX E aí, F! E aí, F! Alemão Não bota cara se não É a jovem do esporte, é nóis que tá Porque aqui o... E o bling vai entrar na... Tá bom, peguem, e no final as suas mãos Doce da jovem é nóis que tá Sai da frente alemão E o bode vai passar É o colégio da BNJ Por quê? Por quê? Tem muito ainda? É... Eu queria... Tá ligado?